Espanhol, Max Meu louvor é uma arma que silenciará Todo inimigo e toda ansiedade em mim Adorarei, te adorarei Seu nome ilumina toda a escuridão Proclamarei pra sempre que és campeão Diga, adorarei Diga os furos Os furos não resistirão Gigantes cairão O medo foge enquanto adoramos O Senhor conosca e está Pra sempre reinarás Com toda criação, te adorarei Diga, oh, 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 oh Cantamos Que a fé seja a canção que aqui é tomar E a tempestade em nosso interior cessar Nossa fé se recolhará, recolhará Os muros não resistirão, gigantes cairão O medo foge enquanto adoramos O Senhor por nós que está, pra sempre reinará Com toda a criação já creciou Cantamos 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 Levante a sua voz e diga Jesus trouxe Jesus trouxe a liberdade Nos deu vida de verdade O céu é nossa realidade Cantamos, cantamos Jesus trouxe a liberdade O céu é nossa realidade Cantamos Jesus trouxe a liberdade Nos deu vida de verdade O céu é nossa realidade Cantamos, cantamos Jesus trouxe a liberdade Nos deu vida de verdade O céu é nossa realidade Cantamos, cantamos Os muros não resistirão Os muros não resistirão Gigantes cairão O medo foge enquanto adoramos O Senhor por nós que está, pra sempre reinará Com toda a criação Os muros não resistirão Os muros não resistirão Os muros não resistirão O medo foge enquanto adoramos Se você acredita nisso Vamos, cante O Senhor por nós que está, pra sempre reinará Com toda a criação Te adoramos Oh, 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 oh Cantamos Cantamos Oh, 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 oh Cantamos Oh, 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 oh Cantamos Jesus trouxe a liberdade Nos deu vida de verdade 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 Jesus trouxe a liberdade Deus deu vida de verdade Isso é a nossa gravidade Cantamos os muros Os muros não resistirão Gigantes cairão Os muros fortes foram a dor O Senhor O Senhor com nós que está Pra sempre reinará Com toda a criação de amor Cantamos 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 Mais cima das palmas da igreja Quero ouvir você cantamos 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 Se você é livre, cante isso Vamos! Cantamos 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 Obrigado.